Um possível atentado a políticos de Birigui virou alvo de investigação da polícia. As vítimas prestaram depoimento hoje à tarde. A hipótese de um atentado político não é descartada. O prefeito de Birigui, no noroeste paulista, Cristiano Salmeirão, do PTB, garante que o grupo político que apoia o executivo não tenha envolvimento com o possível atentado. E vai além. Afirma que tudo pode ter sido armação de quem quer acabar com o mandato dele antes da hora. Quem tem interesse de reunir a imprensa no dia de um pedido de apuração e cassação do meu mandato? Não sou eu. Quem tem esse condom, com certeza, são aqueles que apresentaram o pedido. Os gesparos deixaram marcas no portão, nas paredes, e um deles atravessou a janela do quarto do vereador Benedito da Fé, do PV. Durante a madrugada. Ele acredita que foi alvo de um atentado, porque ontem fez um pedido para que o prefeito de Birigui seja cassado. É um ato político. Eu protocolei um pedido de cassação do prefeito, onde lá consta várias irregularidades. O prefeito disse que pode ser uma armação para chamar atenção para esse pedido de cassação. O que você fala sobre isso? Eu acho que ele não pensou, porque eu tenho família que jamais ia fazer isso. Quem está sofrendo nesse momento é a minha família. A casa do ex-prefeito de Birigui, Paulo Batista, aliado político do vereador, também foi alvo de tiros no mesmo horário. Os gesparos acertaram os carros que estavam na garagem. Eu quero acreditar que foi um ato de vandalismo. Pessoas que passaram e atiraram aleatoriamente. Fora isso, qualquer coisa que seja fora isso, é voltar ao tempo da barbárie. Se for algum tipo de intimidação, retaliação, aviso para silenciar, questão política, eu quero não acreditar nisso. O caso agora está nas mãos da Polícia Civil de Birigui. Além do depoimento de testemunhas e das vítimas do possível atentado, o delegado tem imagens do circuito interno de segurança de um vizinho do vereador que podem ajudar a polícia a encontrar os suspeitos. O que deu para ver nessas imagens, doutor? Veículos que estão passando ali no horário dos fatos e que serão investigados, serão identificados para ver se tem alguma relação com os crimes. O prefeito Cristiano Salmeirão disse ainda que é favorável ao pedido de cassação, mas afirmou que todas as irregularidades apontadas pelos vereadores vão ter que ser provadas. A votação sobre o pedido de cassação do prefeito de Birigui vai ser feita na sessão da Câmara, que começou há poucos minutos.